E aí pessoal, agora são 4h40 da manhã, olha a criança aí, estamos saindo, vim aqui para uma planaltina aqui, na entrada de planaltina, abasteci, agora vamos pegar a estrada aí. Minha teoria é o seguinte, não deixo passar muito de meio tanque, aí vou abastecendo, porque como a Himalaya tem esse probleminha de aceitar certas gasolinas, minha teoria é que se eu deixar meio tanque e misturar uma gasolina de repente piorada aí, ela vai responder melhor. Então eu estou tentando, vou tentar a cada meio tanque eu abastecer e sempre ter um pouco mais de gasolina boa no tanque. Então é isso aí, vamos prosseguir aí, valeu! Agora está clareando aí, e a temperatura, o ambiente está em plano de 21, 21, 22 graus, e a nossa temperatura responde bastante bem, vai intercender para frente do cidadão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vou tentar manter a velocidade entre 80 e 90, até o próximo abastecimento aí, para ver quanto a moto vai fazer. Vamos lá. Aí pessoal, bom dia, meu nome é Hugo Richino, eu saí de Brasília umas 4h40 da manhã, tranquilo, bem devagar. Estou indo para a terra ronca, ali para a posse, para fazer um teste com a Himalaia, para ver como é que ela responde. E de lá eu vou continuar, eu não tenho nenhum roteiro certo não, mas primeiro estou indo para a terra ronca, aí eu estou pensando em rodar mais ou menos uns mil quilômetros, para ir fazendo um teste com a moto, para passar para vocês, para passar para vocês, a minha impressão sobre essa moto. Eu adquiri essa moto há pouco tempo, como tem muito comentário a respeito dela, aí eu resolvi fazer o teste com ela, para tentar falar com propriedade a respeito da moto. Eu fiz vários equipamentos para ela aí, fiz umas modificações também, aí durante a viagem eu vou passando para vocês aí, tá bom? Eu não estou podendo gravar muita coisa, porque eu estou sem equipamento de filmagem, só estou com o celular, mas o que der para passar, vou passar para vocês aí, falou? Abraço! Eu vou continuar aí, mantendo a velocidade de 80 ou 90, tá? Até o próximo abastecimento. Daqui a pouco eu vou procurar algum lugarzinho para parar, para comprar alguma coisa para comer. É isso aí, estamos aí. E aí pessoal, parei aqui para experimentar uma pamonha aqui no recanto, um carro de boi. Vamos ver se a pamonha é boa mesmo, aí eu já conto para vocês aí, tá? Vamos ver qual é a história dessa pamonha aí. O rapaz falou que ela é boa mesmo, já falou que o café é melhor ainda. Vamos fazer um teste. E aí pessoal, a pamonha estava boa, viu? Bem razoável mesmo, assim, eu gostei. Duas pamonhas que eu comi e dois cafés. Ficaram oito reais, eu acho que está com preço legal, tá? Foi legal, beleza. Ficaram oito reais, eu acho que está com 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 oito Fiz a parede aqui em Vila Boa, Goiás, abasteci em Plana Altina DF, aí agora estou abastecendo de novo em Vila Boa, Goiás. A minha teoria é o seguinte, eu estou deixando o tanque dela baixar cento e poucos quilômetros, eu ando cento e poucos quilômetros mais ou menos e estou abastecendo de novo, porque minha teoria é a seguinte, eu deixando o tanque dela com gasolina boa e se por acaso um desses poços que eu estiver abastecendo eu colocar pouca gasolina ruim, provavelmente eu tenho menos chance, vou ter menos chance de dar problema com a moto, aí eu estou tentando fazer isso. Essa quilometragem aí até Vila Boa, ela fez 29.88 por litro, está fazendo uma média muito boa, estou achando bem interessante, achei legal mesmo, vamos ver aí o que vai dar para frente. Vou dar uma paradinha aqui para ver esses peixinhos aqui. Vou comprar essa mesa, estou passeando, é só uma ideia, e agora estou aqui no local. O posto de gasolina indo para a posse, com o pessoal que faz uma decoração legal nos postos de gasolina. E aí pessoal, agora eu acabei de acessei em um pão, e eu noto andando na velocidade que estava andando de 89 km, ela fez a trilha de 29.75 km, uma trilha muito boa, agora estou entrando a estrada de chão aqui, para o parque de terra ronca, já estou pegando aqui, primeiro, até o parque de terra, e aqui estou pegando aqui, aqui está tudo bom, um eu aqui eu cê eu 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 não quero dar bobeira não, porque a moto aqui não está sendo nada legal. E pelo fim de falar, vamos partir daqui da pra frente e vai começar uma estrada bastante ruim. Então é incrível, falou! Tchau!